Bom dia crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar o nosso Catecismo Online. Como vai ser esse Catecismo Online? Esse Catecismo Online vai ser assim, a partir do telefone, né, eu vou gravar os vídeos ou áudios e mandar as atividades pelo telefone do pai de vocês, nosso grupo, né? Quando puder também vão mandar as atividades. Então vamos lá. O nosso encontro, um encontro, ele é dividido em quatro encontros, ou seja, um tema é dividido em quatro encontros, ou seja, um tema nós fazemos durante um mês esse tema. E qual o tema que nós vamos começar? O tema é Encontrando com Jesus com as Crianças, né? E o tema de hoje é Crianças em Busca de Jesus. Para vocês saberem mais, Tia Maria vai contar uma historinha para vocês. Prestem bastante atenção nessa historinha. Olá crianças, tudo bem? Vou contar uma história para vocês. Jesus, Jesus andava com seus discípulos pregando a palavra. Ele andava por todo mundo, toda a terra falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então, um dia ele estava passeando pelas cidades e juntou muitas e muitas pessoas. Ele estava com seus discípulos, muitas e muitas pessoas. Aí, de repente, as crianças ficaram encantadas. Apareceram muitas e muitas crianças. Elas ficavam encantadas com a palavra de Jesus. Então, mas de repente, os apóstolos não gostaram de jeito nenhum que as crianças se aproximavam. Eles achavam que as crianças estavam atrapalhando. Olha só, estavam atrapalhando Jesus. Mas, então, o que que Jesus falou? Não, não, não. Deixai vim a mim as criancinhas. Porque o reino de Deus é de quem tem o coração como crianças. Então, Jesus chamou todas as crianças, todas as crianças e as abençoou em nome dele. E as crianças foram embora muito e muito felizes. Tchau! Então, vocês entenderam a história direitinho? Na historinha fala que as crianças foram até Jesus, só que os apóstolos não queriam, porque achavam que as crianças estavam atrapalhando. Mas, não. Deus falou, deixai vim a mim as criancinhas. Porque o reino de Deus é das crianças. Por que que Jesus falou isso? Ou seja, porque as pessoas para entrar no reino dos céus, ela tem que ter o coração, o coraçãozinho, igual de vocês, crianças. Ela não pode pensar maldade, tem que ter o coração puro e limpinho, não pode xingar, não pode falar palavrão. Então, ela tem que ser uma pessoa como criança. Não é que o adulto vai fazer as coisas como criança, ou seja, vai fazer tudo que criança faz. Ela tem que ter o coração como criança. Entenderam a historinha? Então, vamos lá, a continuação do nosso catecismo. O que que é ser catequista? O que que é o catecismo? O catecismo, o catequista é como evangelizador, é como evangelizar. E o que que é evangelizar? É passar a palavra de Deus, que é o que? A nossa Bíblia, né? A palavra de Deus está aqui na nossa Bíblia. E o catequista é o testemunho, né? Que ele vai testemunhar e ele vai sempre ficar falando na palavra de Deus. Ele vai fortificar a palavra de Deus, né? E essa historinha que eu contei pra vocês, ela tá lá em Marcos, depois vocês pedem o pai de vocês pra procurarem na Bíblia. Tá em Marcos, né? No capítulo 10, do versículo de 13 ao 16. E voltando ao catequista, o catequista, o primeiro catequista de vocês, são os pais de vocês. Por que que são os pais de vocês? Por que? São os pais de vocês que ensinam vocês a ir à igreja, ir à missa, né? A fazer o nome do pai, a rezar o Pai Nosso, a ver Maria. O pai de vocês está ensinando isso? Hum, ai, ai, ai. Então, por isso que os pais são os primeiros catequistas. Depois, né, vem os catequistas da igreja, que é como eu, que sou catequista de vocês, e os outros catequistas dos amiguinhos de vocês também, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho também da oração do Pai Nosso e da Ave Maria, né? O que que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou para todos nós. E a oração do Pai Nosso está lá na Bíblia, se vocês quiserem também, pode olhar. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo de 9 ao 13. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá também. Está lá a oração do Pai Nosso. E a oração da Ave Maria é a oração que Nossa Senhora ensinou para nós, para também podermos rezar. E eu fiz para vocês aqui, eu imprimi a oração do Pai Nosso ilustrada. Está vendo aqui? A oração do Pai Nosso ilustrada e da Ave Maria também ilustrada. Esses dois para vocês. Vou passar para vocês colorirem em casa, tá bom? E depois postar aqui no grupo. E a oração, tanto do Pai Nosso, da Ave Maria e as outras orações, nós temos que rezar com muita fé. Não rezar. Ave Maria é cheia de graça, não é assim. Nós temos que rezar com muita fé, falando a Palavra de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Conversar com Jesus, né? Então, esse foi o nosso Catecismo de hoje. O tema de hoje, né? Encontrando Jesus com as crianças. Que é o tema da nossa semana. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!